Atenção! Atenção! O resultado deste quinto par é o grande prêmio, a associação dos criadores e proprietários de cavalo de corrida do Rio de Janeiro, que acaba de ser disputado em mil metros. Atenção! Titulado Horas do Civari, Alfredo Grunser, na pista recebendo o seu quartinho no ar. Atenção! 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 Muito bem, mais uma vez o Jockey Club Brasileiro. Eu homenageio a Associação de Proprietários e Criadores do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão que coordena e fomenta a criação do Estado do Rio de Janeiro e coordena os proprietários aqui que atuam no hipódromo da GAP. Vou convidar a presidente da Associação, Dona Marlene Serrador, para fazer a entrega dos prêmios ao ganhador, o Ardoce Vale. O vencedor. O prêmio ao vencedor. É o décimo ano que nós estamos comemorando a nossa data de presidentes, aqui é a nossa entidade, como o do Fluminense, como o décimo ano consecutivo que festejamos essa data juntamente com o DERB. Meus parabéns pela vitória. A nossa criadora aqui é muito simpática, que nós torcemos juntos, todo mundo, né? Pela nossa data tão querida, né? Ao Jockey. O nosso cara do Ricardinho conduziu tão bem o animal, hein? Grande felicidade. Parabéns, né, Ricardo? E ao treinador, o Adael Oliveira. Nossa, Adael, grandes vitórias do GANP Brasil, hein? E parabéns, hein? Obrigado, não. Obrigado, não. Muito legal. Está aí realizada a entrega, os animais vão saindo para o canter. Vamos então ao canter. Cool.